E aí, viemos aqui em Sample Road, Cidade das Luzes aqui, ó. Vamos lá, Cidade das Luzes. Christmas Lights. Deixa eu deixar o carro só na lateral e fica mais melhor, né? Vamos lá, meu filho, pode passar. Eu sou turista. Eu tô turistando, filho. Eu tô turistando, velho. Mas não era isso que o João tava dizendo, não. Qual? Era o que o Joãoinho tava dizendo, que era 3D. Ah, mas ali é... Porra, tem que ligar então pra ele, pra saber onde é que é. Aquele lá? Ah, foi aquele que tava fechado. Querem parar pra bater foto, esse negócio? Vou só passear aqui, passar aqui. Vamos passar, né, que eu tô filmando. Quer bater foto ali, ó. Deixa eu dar uma coisa pra você. Quer bater foto ali? Não. Eu vou parar aqui, mas não sei nem se eu posso parar. Aí, ó. A gente parou aqui pra tirar as fotozinhas ali. Né? Agora vamos continuar o tour. Eu parei, depois que eu parei aqui, um monte de gente parou. Agora que é a entrada, velho. Agora que tem a entrada. Porque tem que pagar, filha, pra entrar. Ah, por isso que eu não sei entrar. Eu tô paga quanto pra entrar. Esse até agora tá bom. Não sei, eu vou ver. Seguro aqui. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! How much? R$15,00 para me encontrar R$15,00? R$15,00 Deixe-me ver se você tem uma mudança Faz que sua vida seja fácil Eu tenho uma mudança Obrigada por fazer minha vida Você também Ela grava muito bem Estava na mão de Virgínia Estou testando Eu fiz a vida dela fácil Mas o pessoal não fez Então a gente fica esperando aqui Então tem esse problema Liliana pega meu cinto Enfie ele por trás Para ele parar de tocar Enfie ele agora Parou para deixar Daqui a pouco ele vai tocar É Ok, feliz ano de novo Oi pessoal Vamos ver né O que o Julio estava dizendo era que era 3D É, você coloca os óculos Não acho que aqui teve 3D Pare Uma égua passando Mas eu não estou vendo a égua Então vamos passar É, escolheram um lugar bem escuro mesmo para montar as paradas Comparar né? Vamos comparar, vai ter comparação Tem o daqui Tem o daqui de Tem o daqui de Sample Road Aqui é Sample Road Sem comparação com o da Georgia Comparar com o da Georgia Então vamos comparar Quando chegar na Georgia a gente compara A gente vai lá na cidade das luzes De De Marieta Ai, olha Como vai ver As meninas Tudo voando Olha as perninhas É Isso aqui Isso aqui Isso aqui Quer tirar foto ainda Quer tirar? Quer que eu pare? É Vamos parar ali Vamos parar João, ela não quer por quê? Tava doendo o quê? O ni dela O joelho O ni O ni dela O ni O ni O ni dela Tá doendo gente O ni Aí mistura Bora 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 Ainda bem que não tá frio Porque ontem Antes de ontem Antes de ontem Tava frio pra caramba Tava frio Mas não vai sair não Vocês Porque Se eu bater com flash Deixa eu filmar vocês aí Mais fácil filmar Você não vai adivinhar Virgina Por quê? Bom galera Deixa eu dar uma pausa aqui Pra Pra Bater foto Daqui a pouco eu volto Voltamos Agora Meu irmão Meu irmão Deixa vocês pisarem bosta aí Porque tá fedendo a cocô de cachorro pra caramba Bicho Tá Essa grama Que difícil Vem entrar com um pouco de... Vem entrar com um pouco de... Eu quero... Eu quero... Adoro um cavalo Meu Deus do céu Eu nunca ando em cavalo Ando em pony Vai andar Vai andar Já andou Em pony Em pony Cavalo Não Não Nossa É grande aqui Vigina Poxa galera Aqui é grande Agora Lá Tá E aí Marieta perdeu né Marieta é pequenininho Cara Pode ter até mais luzes Mas Não Não Vigina Perdeu É Fazer o comparativo Marieta também tem cada coisa linda Tem a casa de Papai Noel Tem Mas Assim Não é como aqui Aqui é grande Tá grande demais É mas Mas 15 dólar Vai A gente pagou 15 dólar pra entrar aqui Bicho Marieta é free Não paga 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 pra entrar Mas aí paga pra entrar pra aquele lado Aquele lado lá Que tem os eventos É Quem tirou foto é a menina pequenininha Novinha É Mas pelo menos de Marieta tem eventos né Tem uns eventos lá Você anda de cavalinho De pônei Tem Agora é um frio desgraçado Bicho Já vai ela me corrigir Santa Claus Começou a rir E como é Claus Ó Vê que árvore bonita bicho Vê Caramba Vé Bonita essa árvore Deve ter alguma história Porque ela tá muito Iluminada ali Muito Deve ter alguma história nela Deve ter alguma história nela Só brincadeira Eita Larissa Tu foi no Aquilo ali deve ser um Como é? Onde Jesus Cristo fez o primeiro A primeira missa dele é Como é o nome da árvore? Que 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 É Meu amor Mas eu queria saber o nome da árvore em Português Ah Caramba É Figueira não É Vai até lá em cima Agora Acho que é Figueira mesmo né Lembra o nome de É É Monte Sinai É É Monte Sinai Tem uma árvore lá Que essa árvore Porra Tem o nome dela velho Parece com ela Ai O que é isso? Eu quero dizer Snoopy é? Com Dinosaur Com Snoopy Carregando Snoopy O engraçado gente que é o seguinte Todo mundo vem todo ano prestigiar isso aqui entendeu? Isso aqui é interessante Porque Ai você vê pô mais que cria uma rotina cria cara Cria um costume tem que se criar os costumes Tem que se ter os costumes O pessoal ta naquela ainda de dizer assim Ah Virou rotina Aqui ó A cara Ele tem que falar de mim Na pernóstica De de Pense na palavra antiga do cacete pernóstica Hihihi Ai meu deus do céu O que fez isso? Então Então Rapaz tem até lá em cima velho Nossa Olha lá em cima Eita O som foi embora É O que eu tava falando É porque se você Sai dos costumes Certo? Você deixa os costumes de lado Acabou cara Vai acabando a tradição Acaba a tradição Vamos parar pra tirar foto ali Naquele barco Acaba a tradição Entendeu? Sim não E eu acho que não pode Tem que haver as tradições velho Tem que ter a Olha o golfinho aqui ó Mergulhando ó Tom 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 Vai mergulhando Que onda velho Que onda velho Que onda Tem que ter a Tradição né bicho Nove meses Nove meses Será que tem cavalos aqui? Tem Porque você não quer dizer Bosta de cavalo Será? Ah é Olha Cuidado então Pra não pisar na bosta de cavalo Pelo amor de Deus velho Bosta de cavalo É o tamanho de Giovana A bosta do cavalo A bosta A bosta A bosta do cavalo É do tamanho de Giovana Pra falar as cá velho É mesmo Olha aí a bosta de cavalo Mas se ela é do tamanho de Giovana Dá pra gente ver Mas bosta É do tamanho de Giovana Pra ele Daqui a pouco eu volto galera Vou bater foto Voltemos Isso aqui é um estábulo É um estábulo de cavalos Agora que as meninas descobriram Que viram lá na frente gravados Estabulos 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 A Lu A Lu e o Estela Estabulos 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 Eu vou botar só porque estava errada Agora Focos 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 Vamos ver Como está linda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A lente está suja bicho Na marizia cara Por isso que a imagem está meio embaçada galera Foi mal Squad Por que ta no hill Tá no hill 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 Kill 하나도 э 근데 Todo mundo querendo parar para bater foto dessa, dessa aqui do pirata, não tem nada a ver, né? Aqui está muito iluminado, não é? Que pena. Por que o cara parou no meio, velho, aí? Sério que você vai parar mesmo aí, meu filho? Cara, todo babaca, velho, porque você não encosta o carro, você é idiota. Sempre tem um pernóstico. Pronto. Ele agora. Pernóstico. Não, também está se usando essa palavra para tudo. Porque pernóstico significa muita coisa. Nossa, ali é bonito, hein? É o que eu, vizinho, agora. Tem que fazer feito o meu, eu fiz aqui, ó. Tem que botar ele e botar pelas costas. Então, galera, por favor, não deixe os costumes para lá, né? Sempre mantenham os costumes, que é muito bom. Hoje a civilização humana está uma merda, porque está esquecendo os valores. Ah, ali, você fala isso porque você já é coroa, você já é velho. Não, velho. Eu parei em 20 anos, pô. Minha cabeça, eu tenho 20 anos na minha cabeça, velho. Eu curto vários esportes. Literalmente. E ela falando. Então, eu não sou desse, não, velho. Porque tem coisas na vida que você tem que manter o respeito, costumes, muitas coisas, tradições, pô. É bonito, cara. É legal. Vê que efeito dá isso aqui, aqui dentro. Nossa, quanto eu faço falar com o meu lado, tá... Ó, que legal. Entendeu, pô. Então, espero que... Claro que o que eu falo... É, de... O que eu falo... É... Muita gente não segue, né? Não, não, não... Mas que sirva como... Algumas coisas, pô, que eu falo, que sirva como exemplo, né? Principalmente a gurizada que assiste aí o canal. Então... É um prazer, pô, em mostrar essas coisas que a gente curte pra vocês. Entendeu? Aí muita gente vai no meu canal e fala... Ah, que babaquice, que vídeo merda, não sei o quê. Porra, bicho. Eu não só faço vídeo sentado em cima de uma moto, correndo aí, não. Ou... Ou só de esporte, não. Tem uns vlogs de vez em quando, pô. Eita, vocês vão ter que parar ali, né? Pra tirar foto daquele ossinho. Ah, oh my God! Então, é isso, pô. Tenho duas filhas, tenho um filho, tenho um nerds. Então, a gente pensa em... Eu sou obrigado hoje a pensar em tudo, né? Em todos. Não só em mim. Então, quando eu penso... Porque ela tá olhando pra minha cara. Por que tá olhando pra minha cara? Porque você é um pernóstico. Porque eu sou pernóstico, tá certo. Mãe, se você não gosta, vai... Como? Seu cavalo! Seu cavalo aqui, ó. Eita, pronto. Pronto, galera. Deixa eu parar aqui, bater mais foto. Daqui a pouco eu volto. Voltamos. Bateu foto do ossinho ali. O ossinho, pimpão. E agora, vamos ali pra frente. Se os carros passarem. Agora é a S-baic, querido. Essa copa. A cinco, três. Tem lá em cima, tem a árvore... Ah, a... O volante do carro. Vê aqui o volante do carro. Me damos um... Vá. Vistora. Ah, não tem claridade. Tem lá em cima do morro, lá, uma... Tipo uma árvore natal. Mas, Happy Holidays. Poxa, já acabou aqui, foi? Acho que sim. Ah, não. Não, tem que ir pra lá. Ir pra lá. Mas, danou-se, já é muita coisa, né? Tá bom, para. Não tirar mais foto, não. Foto. Ali, ó. Vai, Vigna. Sumi aí. Ali. Agora, foco. E aí, foco. 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 E aí, papai não andando tiro aí, tá? Não andando tiro aí. Sei lá. É... Tipo bomba, né? Soltando bomba, fogos. Aí acende as ruas. Eu sei que no sul do país, no Brasil, é muito mais bonito do que isso aí. Entendeu? Então, deve... Tem... Tem cada lugar, tem sua especialidade em fazer o show, né? Apesar que o americano, ele não é muito do espírito natalino, não, e... E final de ano. O espírito deles é mais no... Thanksgiving. No Halloween e o tal do Thanksgiving, bicho. Aí o bicho pega, minha irmã. Mas eles curtem o Natal. Mas curtem, mas não é aquela coisa... Eu escutou a Giovana. Não é aquela coisa, assim... Feito o Brasil, é, né? Que, poxa, o Brasil para, praticamente, né, Virginia? Além de... Principalmente no final do ano, né? Show na praia. É, show na praia, essas coisas tudo. Apesar que aqui tem também, entendeu? Mas o problema que eu... Ó, que legal. O problema que eu digo assim... Os enfeites, né? O Brasil enfeita o centro da cidade, porra, de Recife, pelo menos. Eu sou de Recife. Desenfeitam a cidade inteira. Tudo enfeitado, entendeu? É muito bonito. Eu sei que o Brasil não deixa desejado de jeito nenhum. Não tô fazendo comparação, não. Aqui não existe comparação. Cada lugar tem seu... Seu lugar, seu estilo. Seu jeito de ser. É. Mas não deixa de ser legal, né? Você fazer uma... Eu acho assim... Por ser pago, isso aqui poderia ser muito mais maneiro, né? Poderia ser bem, bem legal mesmo, ó. Aí o cara, o... Dá uma tacada ali, ó. A bolinha ali, ó. Aí, ó. E pro golfe, né? É. Parado. Tom, 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 tom. E pronto. Uou. Aí. Tom. Aí foi. Mas tem mais ali, ó pra ali. Nossa, bicho. Nossa, bicho. Ele botou na lateral, feito o fiche. Só que ele apagou, né? Ele desligou tudo. Eu não, coloquei na lateral só. Acho que aqui a gente já sai na avenida, né? É. Já sai na... Aonde teve o... É, já sai, ó. Ali é onde a gente entrou. Ó, os soldadinhos. É legal. Uma coisa simples, galera, que a gente faz. Que... Pras crianças ficam marcados, né? A gente volta ao passado com o vídeo. Eu... Tem coisas que meu pai me levava quando eu era da idade delas aí. Circo, essas coisas. Eu, com 45 anos, eu me lembro, porra. Me lembro como se fosse hoje. Eu, com 4 anos de idade, 5 anos, coisa de 4, 5 anos de idade, eu me lembro que eu, porra, que eu ficava... Eu sou apaixonado por mágico, porque meu pai gostava muito demais, esse negócio de mágico. Então, sempre ele tava levando a gente, né? Ô, pernóstico, eu fiquei na toa. O que que você quer? Pra você focar nos bonequinhos, tu tá assim. Mas tá pegando tudo. Tá pegando tudo. Eu vou ficar focando num boneco só, é. Tá, meu amor. Aqui, ó. Pronto. Aí ele fica falando, né? A camada tá pra baixo, assim. Ó, quem é o vlog aqui sou eu, tá? Eita, meu Deus. É, não precisa de diretor não, de arte não, de sinografia não, pra tá me ensinando. Então, galera, é, 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 são essas coisas, entendeu? Que, que faz a gente ser criança um dia, né, bicho? Tem que limpar a lente, velho, tá muito ruim. Não adianta eu limpar a lente com a camisa não, ficou uma porcaria, melhorou um pouco, mas... Nossa, minha sensação. Deu que parece. Mas a gente tá passando, né? Então, pensem nisso, pais e filhos. Dêem valor que os seus pais fazem por vocês, porque esse mundo é só uma passagem. Depois tudo acaba, tudo muda. Você era uma criança, hoje você é um adolescente, amanhã você é um rapaz, depois da manhã você é um velho, aí acabou. Acabou a magia. Então, curtam o que vocês puderem curtir da vida, velho. Seja em qualquer momento da vida monetário ou de tempo de vida de vocês. Mas tentem viver alguma coisa, que é muito importante, vou parar aqui pra bater uma foto. Esse castelo aqui, ó. Vou usar o farol do carro pra bater. Vou usar o farol do carro pra bater. Beleza, vem lá. Daqui a pouco eu volto. Vamos pro próximo ali, agora. E aqui acabou. Esse é o último. É, aí tá dando bye bye ali, ó. Ah, não te acertou. Dando bye bye. Ali acabou. Oxe. É, então a gente tira a última foto aqui. Claro. Eu sou só isso. Mas say bye. Say bye, é. Até aqui a gente tira uma foto pra finalizar. Beleza? Mesmo esquema, vou botar o farol. Beleza, galera. Então finalizo o vídeo aqui. Fica a dica pra vocês aí. Curtam o que vocês puderem curtir da vida, porque é muito importante. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. O quê? É importante? É muito importante. Papai é legal? É. Beleza. Valeu, galera.